A tempestade passou, o barco ficou de pé no mar Quanto tempo levou pra vultor, sem hesitar, sem se queixar E é no meio do nada, em que tudo faz sentido E é longe de casa, bem em frente Ao perigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz A tempestade passou, a alma ficou suspensa no ar Quanto tempo levou pra vultor, sem hesitar Sem se queixar E é no meio do nada, em que tudo faz sentido E é longe de casa, bem em frente Ao perigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo A tempestade passou, o barco ficou de pé no mar Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz Um abrigo, que se encontra o sol, um coração em paz